O guarda-redes Teixeira, os defesas Tununo, Bonera e Fidel, os médios Ricardo Mongan e Xirasse são as grandes novidades na convocatória de Luís Gonçalves para o estágio preparatório do duplo confronto com os Camarões. Ao todo, foram chamados 34 jogadores. As seleções da Guiné-Bissau e de Angola serão as adversárias de Moçambique, no estágio de 15 dias que os mambas farão em Lisboa, capital de Portugal, de 30 de setembro a 16 de outubro próximo. A União Desportiva do Som o retomou esta quinta-feira com os treinos com vista da sua participação na Taça da Confederação Africana de Futebol, cujo início está previsto para novembro próximo. Ferroviério da Beira vai submeter esta quinta-feira aos testes de despiste da Covid-19 um total de 59 elementos ligados à sua equipa principal de futebol, que está a preparar o regresso aos treinos para a próxima semana. Ferroviério da Beira vai submeter esta quinta-feira aos testes de despiste da Covid-19 um total de